Boa noite a todos, a todas. Nós estamos aqui nessa programação do Instituto de Economia da Unicamp, que é apresentado uma série de discussões sobre a conjuntura, sobre economia brasileira, economia internacional. E hoje nós vamos fazer uma discussão com o nosso convidado, que é o Fábio Terra. Fábio é professor da Universidade Federal do ABC e é presidente da Associação Keynesiana Brasileira, uma instituição importante que congrega os keynesianos, o pensamento keynesiano, a divulgação das ideias do Keynes, etc. E o tema hoje é um tema bastante complicado do ponto de vista da discussão que ocorre na conjuntura, que é a questão do mito da crise fiscal. Nós temos ouvido bastante a ideia de vários, digamos, economistas, as associações, etc., mais ortodoxas, de que a trajetória, na verdade, fiscal brasileira já era ruim, vai piorar muito, e que é necessário fazer um ajuste drástico logo após a pandemia. Nós vamos discutir isso aqui com a mente aberta, não é, Fábio? Vamos discutir exatamente até que ponto isso é verdade, na verdade, quais são as implicações que nós vamos ter para a economia brasileira. Há três temas, na verdade, vamos fazer aqui uma conversa. Há três temas que são importantes, que eu vou adiantar o seu enunciado mais geral aqui, depois o Fábio vai poder começar a falar e eu também. O primeiro tema que a gente precisa discutir é o tamanho da queda. ou seja, discutir isso de uma perspectiva um pouco mais analítica, que é a seguinte, se a recessão que nós vamos ter, já estamos tendo, se essa recessão pode, de fato, pode ser uma coisa de duração de seis meses, no máximo um ano, se isso pode, de fato, virar uma depressão, e uma depressão significa um período de crescimento zero, de estagnação, mesmo de queda mais longo, de dois a três anos. Então, essa é a primeira pergunta, tentar mapear isso, fazer esse mapeamento. A segunda é discutir as medidas do governo, para que ponto elas são suficientes e insuficientes, e aí olhando em duas perspectivas diferentes, as medidas propriamente fiscais e as medidas financeiras. Então, tem dois conjuntos de medidas. No fiscal, você pode até fazer a subdivisão, o que é política social, o que é ajuda para a empresa, o que é gasto de saúde, etc., mas, de qualquer forma, analiticamente, você tem fiscais e financeiros. E, por fim, a questão do financiamento. Como é que financia? Se o financiamento é monetário, se não é monetário, que tipo de implicação isso vai ter sobre a trajetória da dívida? De fato, nós vamos ficar numa situação insustentável, não vamos ficar numa situação insustentável. Então, esses são os temas, na verdade, que nós vamos trocar ideias aqui, ao longo dessa conversa. Então, Fábio, você quer começar? E aí, depois, eu faço umas colocações. Escolhe um dos temas, fala sobre os três, você, na verdade, fica à vontade, porque, de fato, é uma conversa, e eu vou também comentando, na verdade, esses três temas. Vamos lá, então. Então, Ricardo, muito obrigado pelo convite para estar conversando com todos os que nos assistem agora nas redes sociais, YouTube, Facebook. Para mim é um prazer conversar contigo. Tenho o prazer e o privilégio de participar em um grupo contigo, então é sempre uma interlocução. E também conversar com todos os que nos assistem. É sempre um prazer, agora, entre aspas, virtualmente estar com vocês na Unicamp. Ricardo, três questões ótimas. Elas, claro, têm, entre si, interfaces óbvias. E, passando rapidamente pelas três, eu acho que a nossa recessão será uma depressão, e acho porque a economia brasileira, ela passou pela crise de 14, 15, 16, 14 é ainda um ligeiro crescimento, 15, 16, uma depressão. Depois a gente voltou e voltou com uma ideologia por trás que dizia que nós, se contássemos exclusivamente com a iniciativa privada, e nisso, portanto, o Estado, tudo o que ele fez foi se retirar da ação econômica, nós teríamos a recuperação, mas a recuperação foi estagnada. Ou seja, a gente cresceu 1% entre 2017 e 2019. Então, para uma metáfora, basicamente a economia brasileira estava andando de muleta. Aí, de repente, vem a Covid-19, a pandemia, e a muleta é retirada da economia brasileira, e, ao mesmo tempo, dá-se uma rasteira, não, tá? Contente, a economia brasileira cai e leva um coice. Ou seja, a porrada é grande. Trocando em miúdos, o que eu quero dizer é que a gente certamente já vinha de uma situação combalida e que agora não tem nada que impeça que essa situação combalida se torne, portanto, uma depressão. O que quer dizer que nós teremos muito mais do que aumento do desemprego e perda de renda, a gente vai ter a vasta depreciação de estoque de capital, ou seja, de riqueza acumulada no tempo, a gente vai ter uma recuperação que vai ser profundamente lenta, e isso daqui traz naturalmente a maneira pela qual a gente consegue, talvez, um, arrefecer o tamanho do tombo e, dois, puxar a recuperação, que é justamente a conversa sobre o seu segundo ponto, que é as ações de política monetária e de política fiscal que vêm sendo empreendidas pelo governo. Pois bem, a minha leitura é que as ações tanto de política fiscal quanto de política monetária, creditícia e financeira são muito modestas para o tamanho da crise e, além de modestas, isso é, de pequena dimensão diante do tamanho da crise, elas são muito morosas. A lentidão do governo em tornar efetiva as medidas que ele vem anunciando, seja do âmbito fiscal, seja do âmbito monetário e sua extensão creditícia financeira, a demora é muito grande. Percebamos, a primeira parcela do auxílio emergencial pode ser sacada das lotéricas, caixas eletrônicos, dos bancos, a partir do dia 27 de abril. Isso demonstra, um, a demora do governo com uma ação de distanciamento social que se iniciou no dia 15, de março, 16 de março, com a primeira parcela podemos ser sacada no dia 27 de abril. Então, tem uma demora aí dentro. Segundo, há um desconhecimento muito grande do governo em relação à realidade brasileira, porque o governo desconhece dados do próprio Estado brasileiro publicados pelo Banco Central, que, por exemplo, indicam que no Brasil 50% da moeda que circula no país é papel, moeda e poder do público. Então, era claro que as pessoas sacariam o dinheiro rotineiramente. Imaginemos uma situação de crise em que elas perdem renda e, portanto, jamais deixarão o dinheiro no banco com medo de que ele seja retido em função de qualquer forma de, por exemplo, pagamento de dívidas. Depois houve uma liminar acerca disso, mas era claro que até a liminar chegar aos ouvidos das pessoas, o dinheiro já teria sido sacado, faltou o dinheiro. Então, há um desconhecimento muito grande além da morosidade. E nós temos ainda, em termos das políticas, uma que me preocupa muito, que é a política de auxílio à micro e pequena empresa. Porque micro e pequena empresa significa, segundo os dados do SEBRAE, de 2017, 30% do PIB produzido no Brasil e 52% do emprego formal oferecido por aqui. As micro e pequenas empresas sem ajuda, elas basicamente podem fechar suas atividades, porque elas estão, de certa forma, agora, não tanto mais em isolamento social, mas elas estão com uma arrecadação que é muito inferior ao que elas costumavam ter. E elas pagam, em média, um a dois salários mínimos, que é, de certa forma, a renda média do trabalho no Brasil. Então, o que eu estou querendo chamar a atenção? Os empregadores de micro e pequenas empresas, além de oferecerem 52% do emprego formal no Brasil, eles não recebem, de lucro ao final dos seus períodos contábeis, um valor muito diferente dos seus próprios empregados. Dessa forma, o que a gente está dizendo é que se elas fecharem as portas, aí sim a gente vai ter uma perda de riqueza nesse país que vai ser intransponível ali na frente. Porque a partir do momento em que o micro empresário perdeu o seu capital, ele faliu, ele não vai reabrir a porta. Logo, até agora, a gente não teve uma ação do governo efetivamente implementada para salvar micro e pequenas empresas. então, se isso rapidamente não for resolvido e não vai ser com a reabertura que se resolverá porque as pessoas não gastarão como antes, nós teríamos um problema muito sério na nossa recuperação. Bem, então aqui eu comentei sobre ajuda a micro e pequenas empresas, que eu acho que é uma fundamental que a gente precisa fazer mais do que em termos de crédito, porque elas não pegarão dinheiro emprestado nesse instante, porque não estão faturando e os bancos privados não vão emprestar também facilmente. Então, a situação é bastante complicada. E as maneiras pelas quais a gente pode intensificar, sejam as ações monetárias, sejam as ações fiscais, elas basicamente nesse instante, das quatro maneiras que o Estado tem de se financiar, tributária, venda de ativos, dívida pública e financiamento monetário, reforma tributária nesse instante não cabe, ela não passa há três décadas, ela não passa e não vai passar agora. Aumento de dívida é inexorável, vai acontecer e a gente tem que desmistificar o aumento de dívida, a gente pode discutir o perfil da dívida, a gente pode discutir como a gente passar da crise, talvez faz uma administração de dívida para voltar a um perfil menos curto-prasista e pós-fixado, mas a dívida vai crescer inexoravelmente. Uma outra forma que nós temos de financiar a ação do Estado é por meio do uso de ganhos de ativos que o Estado brasileiro possui, o principal deles é as reservas internacionais, são as que oferecem os ganhos mais, digamos, rápidos e esses ganhos são de duas naturezas, realizados e não realizados. O ganho não realizado é a atualização patrimonial do valor das reservas que estão em dólares trazidos a real. O ganho realizado é a venda corriqueira que o Banco Central faz de reservas não como uma forma deliberada de privatização, mas como uma maneira de suavizar movimentos cambiais. Isso daqui é uma venda de dólar contra reais, portanto, é uma realização. Esse ganho poderia financiar uma série de medidas, por exemplo, do Tesouro Nacional caso pudesse ser feita a transferência desses ganhos, algo que não pode desde o segundo semestre de 2019 acontecer por conta da Lei 13.820 de 2019. Então, dívida vai ter que crescer, vai ter que ser usada, ganhos das reservas são um caminho, há outros ativos imobiliários da União, a União tem algo em torno de 5 trilhões de reais de ativos, distribuídos, claro, em várias naturezas, desde créditos a receber até o prédio da universidade onde eu trabalho. Mas ativo, por exemplo, imobiliário, não faz sentido nenhum vender no momento de crise porque ele está depreciado, o preço que você vai pagar para comprar um ativo caro desse jeito é baixo, então não vale a pena de maneira nenhuma agora investir nisso daí, mas usar os ganhos das reservas, sim, é um bom caminho, a conta única que é um outro ativo do Tesouro Nacional já tem sido utilizada, então é importante que se diga que o governo tem acionado e por fim, um elemento que conjunturalmente a gente pode usar é o financiamento monetário do Tesouro Nacional pelo Banco Central, algo que vai ser usado nesse exato instante para se fazer o quantitativismo brasileiro, portanto, para evitar a deflação de ativos no sistema financeiro que tem que ser evitada, o Banco Central vai emitir, a gente até pode conversar depois sobre a celeuma que se criou por se querer colocar a compra de ativos no mercado secundário de dívida privada como gasto primário, algo que até agora eu não consegui entender, tá, mas tirando isso daí, deixando isso para algum momento da nossa conversa, o Banco Central também poderia fazer ações de concessão de renda, sobretudo a renda que extravasa, essa renda que nós há pouco falamos, por exemplo, que se torna papel, moeda e poder do público e, portanto, dilui a necessidade de compromissadas no tempo, não a evita, mas dilui, isso é importante que se diga, tá, então, há medidas, ao longo da nossa conversa a gente especifica um pouco melhor, e você? O que você acha disso? Eu vou talvez trabalhar alguns temas aí que você falou. Primeiro, a questão do tamanho da queda, né? Você observou bem, Fábio, que, de fato, esse é que é o problema, o ponto de partida nosso é muito ruim, né? Porque nós vínhamos, na verdade, de uma, primeiro, das duas grandes recessões de 2015 e 2016 e depois de um período longo de estagnação, né? A narrativa do Paulo Guedes de que a economia estava retomando, que aí veio a Covid, na verdade, está só na cabeça dele, na verdade, porque os dados não mostram isso, né? Mas, enfim, o ponto já era ruim do ponto de vista da ociosidade, né? Seja de desemprego, da força de trabalho, seja do ponto de vista da estrutura produtiva, mesmo, da baixa utilização. As estimativas, na verdade, o que são, as estimativas são modelos econômicos que você vai ajustando para pegar o período mais recente, mais longo e tal, elas são um chute, na verdade, porque você não tem ideia exatamente de como vai se comportar a pandemia, No fundo, essa é a questão chave, né? Nem como vai se desdobrar essa coisa ao longo do tempo. Eu chamo a atenção para esse fato que é um fato importante, né? Por exemplo, nós já temos a estimativa de variação, você vê como ela é imprecisa, entre 5% e 10% de queda do PIB, quer dizer, 5% e 10% é o dobro, né? Então, as estimativas são, digamos assim, bastante complicadas. Para o ano, né? A questão da depressão é outra história, porque lembrar aqui que no... na crise de 29% nos Estados Unidos, o PIB caiu 30%, né? Em alguns anos. Então, essas possibilidades existem. Eu sou mais otimista em relação a isso, dependendo da política que se faça, né? Eu acho que isso não necessariamente é o nosso destino, né? Porque você tem 40% de ociosidade, vai a 50%, isso é tranquilo, tudo, tá certo? Porque eu estou falando na indústria, né? E você tem uma medida ampla de subutilização da força de trabalho, a mais ampla dela mostra que 30 milhões de pessoas estão sem ocupação. Se você for para critérios mais restritos, desemprego, mais desalento, etc., você chega aí em 18 milhões de pessoas, né? O que é muito, né? Então, o grau de ociosidade é grande, você pode ter políticas para utilizar isso, né? Eu acho que essa é a grande, né? E esse é um tema, na verdade, que parece até estranho você ter que repetir isso, na verdade, né? De que quando a ociosidade é grande, sobretudo nessas circunstâncias, o que você tem que fazer, tá certo? Como Estado, como setor público, é gastar, porque o setor privado não vai fazer exatamente isso, e se você fizer, essa é a questão que é importante, boa parte disso é autofinanciado, nas circunstâncias, não significa que isso é uma tese permanente que o Estado tem que gastar sempre, e sempre que ele gasta o resultado é esse, etc., significa que as circunstâncias, tá certo? Estão dizendo isso, então esse é o primeiro ponto que eu acho que é importante, da necessidade, tá certo? Do Estado substituir, tá certo? os fluxos de gasto e de renda que são gerados a partir do setor privado, até quando? Até quando for necessário, não é? E esse é que é o tema, é claro que você vai ter que retirar isso, esses estímulos, na verdade, a partir de certo momento, mas precisa saber quando vai retirar. A outra questão é o gasto do governo, a instituição fiscal independente fez um cálculo, na verdade, de 12,5% de déficit primário. Aí ela incluiu nesse déficit tudo, até a torcida do Flamengo tá lá, se você for contar direito, tá certo? Mas, na verdade, o que você tem de gasto novo, que não é perda de receita, se você incluir o prolongamento do auxílio emergencial, mais 150 bilhões, que são três meses, vamos esperar que eles façam isso, você vai para um programa de cerca de 8% do PIB, que é razoável, e aí é gasto mesmo, não é isenção tributária, etc, etc, é gasto, são os programas todos de gasto, é bastante razoável, eu acho que aí você tem razão quando você aponta, o problema aí é a morosidade e o fato de que você demora para chegar, reflete um pouco o estado de desorganização, de uma vontade, tem uma série de coisas aí, falta de liderança, de coesão, há um conjunto de questões aí que se refletem na verdade nisso. O ponto que você apontou que eu acho que a gente tem que explorar e que é impressionante, como ele é importante e isso tem sido pouco discutido, é a questão do financeiro. Veja, o Banco Central tomou medidas, na verdade, é claro que só realizou uma parte delas, mas, por exemplo, medidas que são impressionantes do ponto de vista financeiro, de política monetária convencional e não convencional. Por exemplo, reduziu o compulsório dos bancos, mudou o requerimento de capital para permitir que os bancos se alavancassem mais, emprestassem mais, mudou cálculo de provisão para devedores, para reduzir tributação de bancos, chegou até agora, recentemente, a fazer uma espécie de direcionamento do crédito, que é um pecado do ponto de vista, na verdade, da concepção liberal, ao liberar recursos da poupança e dizer ou você usa isso para emprestar ou então você não recebe remuneração, o que é um direcionamento, vamos ver do que é que vai dar, mas de qualquer forma é um direcionamento. Qual é o problema? É que isso não chega, está certo? Porque é a natureza do sistema bancário, o bancário, você pode dar liquidez ao sistema, agora você não pode obrigar o sistema a emprestar, sobretudo um sistema como o brasileiro que tem esse grau de aversão-risco que a gente sabe. Você fez o caminho, na verdade, no início de propor que esses recursos fossem repassados, quer dizer, o sistema bancário desse crédito com base nos fundos de garantidores de crédito, com a porte do Tesouro, que era um fundo fiscal para eventualmente ir, mas de uma certa proporção que o sistema bancário não topou. E você foi adiando, adiando, e você está já há alguns meses na pandemia e o crédito não chegou para esse conjunto imenso de pequenas e médias empresas. Está chegando agora a conta gotas porque o sistema público está fazendo. Então, eu acho que aí é um equívoco grande, está certo? Há um equívoco grande, porque o que você teria que ter feito era o Banco Central recomprar as carteiras de crédito dos bancos. Ou seja, não tem jeito, o sistema é avesso ao risco e nessa pandemia ele só dará crédito, está certo? Se você tirar o risco do crédito. Então, autoriza o cara a fazer crédito e recompra a carteira. O Banco Central podia fazer isso, isso é com expansão monetária, isso foi feito em alguns momentos, está certo? Isso foi feito no Quantitative Easing nos Estados Unidos. num momento como esse era importante fazer. Aí você criou o mecanismo, não, dá um pedaço de subsídio no Tesouro, aporta dinheiro nos fundos garantidores e se o cara não pagar e aí o Tesouro Banco não aparte, etc. Tudo isso tornou lento o processo. Eu acho que esse é o grande risco, talvez o maior risco, na verdade, que a gente está correndo agora, é você ter um hecatombe de pequenas e médias empresas, com implicações sérias sobre o capital, sobre perda de capital, sobre a incapacidade de se reestruturar na frente, sobre emprego, etc. Eu acho que esse é o grande problema do programa do governo. Terceiro ponto, dívida. Eu estava dizendo, a gente estava conversando, aliás, eu escrevi isso lá nesse artigo, que é o título da nossa conversa, qual é o problema? É escolher entre o ruim e o péssimo. Ninguém acha que é bom você ter 10, 12% de déficit primário no ano. Isso cria algumas dificuldades. Ninguém acha bom você ter uma dívida que vai a 100% do PIB. Eu acho que não haverá maiores problemas. Ela é bom, não é. Isso tira, pelo menos, alguma margem manual para você fazer mais depois, etc. Agora, qual é a questão? Isso é ruim? É. O péssimo é não fazer nada, porque se você não fizer, você vai ter uma trajetória talvez até pior, está certo? E não vai ter sustentação da renda. Exatamente por isso. Está certo? Então, obrigação é fazer. Obrigação é fazer e fazer por um tempo que seja necessário para que o gasto privado retome e você possa, de certa forma, tirar a dose do remédio, reduzir a dose do remédio. Então, acho que esse aqui é o ponto. Qual a implicação? Eu não acho que você tenha uma implicação muito séria do ponto de vista da trajetória da dívida. eu acho que a dívida pode ir a 100%, depois, quando a economia retomar, ela vai se diluindo. O problema que eu vejo é o problema da composição da dívida. O tesouro está se financiando monetariamente. Aliás, acho que está correto fazer isso nas atuais circunstâncias porque a taxa de juros de longo prazo explodiu. Você vai emitir títulos para se financiar com dealers dos mercados nesse momento, eles vão pedir 7%, 10%, 15% de taxa de juros, como na verdade a taxa de juros do título de 5 anos já explodiu. Você vai ter que fazer o financiamento monetário, independente das suas filiações teóricas, ideológicas, etc. Isso vai ter que ser feito. Só que isso cria, mesmo que você tenha razão, quando você aponta que uma parte, quando você está financiando o gasto social, uma parte dessa moeda, ela é esterilizada pelo fato que ela sai do sistema bancário. As pessoas vão usar a moeda manual, como se chamava antigamente. Isso não fica no sistema bancário, então isso não vira dívida pública que tem que ser capturada lá pelo Banco Central. Significa que o custo dessa dívida vai cair. Agora, acontece que é uma dívida que rola toda noite, é uma dívida de curtir subprasmo, e eu acho que isso é um risco numa situação de crise dessa porque o candidato na verdade maior a ser objeto de compra por essa liquidez que é o dólar, na verdade você pode pressionar muito as reservas brasileiras, a situação das contas externas, etc. Fora isso, mas isso é claro que você tem como lidar. mas pode ser que você tenha que lidar. Então, eu acho que é isso, a minha visão dos problemas, tem muito detalhe nessa coisa, mas a gente pode ir conversando. Olha lá você. Eu também não comentei, Ricardo, no começo o número, porque basicamente hoje a minha estimativa está por volta de um decrescimento, um número negativo de 10% do PIB. Agora, percebamos o pico da contaminação e do número de mortes, infelizmente, do Brasil pela Covid, a estimativa era final de maio, começo de junho. Como houve flexibilização do isolamento social ao longo desse período, a gente está mantendo o platô agora já em junho. Estimativas feitas por órgãos e universidades nos Estados Unidos apontam que desse jeito a gente vai chegar até agosto com o platô, porque aqui a gente não tem um acento circunflexo, que a gente chega no pico e cai, não, a gente chega no platô e permanece. Então, basicamente, a gente está jogando a nossa crise econômica decorrente do isolamento social e da continuidade da pandemia no tempo. Isso, portanto, implica aqui, por exemplo, quem aposta numa recuperação no terceiro tri ou no quarto tri, vai ter que rever a aposta, porque a gente está indo para o terceiro tri com a contaminação em seu pico, em seu auge. Logo, é difícil de fato, é como se a gente tivesse uma média móvel ruim, o que vai nos levando claramente para uma depressão, claramente para uma depressão. Então, é difícil arriscar um número, mas não me assustarei se a gente chegar ao final do ano com alguma coisa em torno de 15% de queda do PIB, eu não desejo isso, mas infelizmente olhando friamente para o que está acontecendo e essa crise econômica causada não por um fator de inflexão de expectativas per se, mas por uma pandemia, então, o nosso controle sobre a pandemia é inexistente. Logo, a minha sensação é que a gente está indo muito mal, seja em termos do cuidado de saúde pública, seja em termos de como a gente, então, dado que, como você super bem frisou, o circuito de renda privado está interrompido, o governo daí tem que agir mais seriamente e também fazer a coisa acontecer, porque em termos de medidas, várias foram anunciadas, agora a implementação delas, não. Mesmo, por exemplo, o colateral que o governo via Tesouro Nacional ofereceu para micro e pequenas empresas de crédito até 85% colateralizado pelo Tesouro Nacional, o valor total que seria concedido de colateral pelo Tesouro eram 15 bilhões de reais, ou seja, isso não é nada. Se a gente pensa, mais ou menos, fazer um cálculo de padaria que 30% do PIB brasileiro é produzido, vai dar um número maior do que um, então são produzidos por micro e pequenas empresas, a gente tem 2,1 trilhões produzidos por micro e pequenas empresas, o que são 15 bilhões? Nada, nada. Então, basicamente, se o Estado não fizer nesse instante a garantia, como você muito bem colocou, do fluxo de renda, não há quem fará, e logo, o resultado disso é uma hecatombe, outro termo muito bom que você usou. E aí, é claro, nós somos profundamente bombardeados dioturnamente por uma ótica super mainstream da economia, que é a ótica que mais é propalada nos meios de comunicação, e que por ser uma ótica que tem, embora a gente mude a faceta, a gente chama de nova síntese neoclássica, pode chamar de novo classicismo, mas a base é lá clássico, e sobretudo a perspectiva neoclássica da restrição. A lógica da perspectiva neoclássica da restrição, a gente parte de uma restrição de renda para o consumo, de uma restrição de custos para a produção, de uma restrição orçamentária para o gasto governamental. Isso é muito interessante, porque é todo dia propalado que o Estado portanto não pode gastar, se ele gasta ele atrapalha e ele tem uma restrição orçamentária dada a é ad hoc e é digamos um conteste. E isso para as pessoas, para quem não é iniciado na economia, é de uma intuitividade gigantesca, porque elas confundem as finanças pessoais com as finanças públicas e dizem que o Estado não pode se endividar porque eu pessoa ou eu empresa eu unidade microeconômica não posso. Por que eu estou falando isso? Porque daí o que a gente ouve quando se coloca a necessidade de o Estado gastar para poder segurar o fundo do poço no qual chegaremos é não, ele não tem como gastar e no fundo o Estado tem sim formas de gastar e o que a gente está denotando aqui é quais são esses caminhos, são quais são esses caminhos, né? Por exemplo, falemos do financiamento monetário, né? Que ele precisa efetivamente ser debatido porque talvez ele seja muito estranho para um país como o nosso que até 26 anos atrás havia sofrido por 40 anos de alta inflação, né? Então, falar de se emitir moeda no Brasil para se manter o circuito de gasto gera uma celeuma social porque a gente tem, eu costumo muito brincar com isso, mas um faniquito inflacionário gigantesco, né? E aí, nesse exato instante, o financiamento monetário ele pode ser feito para o mercado secundário de dívida pública e dívida privada. E indiretamente, isso daqui vai se tornar necessariamente compromissada porque esse recurso, ele já estava, de certa forma, circulando no sistema financeiro. Quando o Banco Central comprar ativos do sistema financeiro, não há razão pela qual ele saia de lá, mas também não há razão nenhuma para que ele fique em qualquer forma de ativo que não pague, pelo menos a Selic, porque no fundo, aqueles que estão recebendo os recursos, vendendo no mercado secundário, eles no fundo estão querendo a maior segurança e liquidez possível. há pouco tempo, a gente conversou sobre um artigo que eu publiquei e muitas pessoas ficaram, de certa forma, impressionadas quando eu disse o seguinte, a intenção do Banco Central ao atuar no secundário de dívida privada é desalavancar a balanço de instituição financeira. E desalavancar a balanço de instituição financeira é dar a melhor forma de investimento financeiro que pode existir, cujo nome é compromissada. Então, por exemplo, se a gente pega os relatórios da IFE, como você mencionou no último, há de se perceber que lá, pelo menos no último, isso estava claro, que as compromissadas estão crescendo no ritmo, pelo menos no último, duas vezes maior do que o déficit público. Isso está indicando claramente que há uma preferência, o Tesouro está negociando, está fazendo isso, eu concordo plenamente contigo, bem feito para o momento, já era preocupação, mas ele está trocando dívida longa pagando 7%, por dívida curta pagando 2,25%, não por menos, a Selic já indexa 50% da dívida pública. A minha esperança é que da mesma forma que agora essa administração está sendo bem feita, quando as condições de juros longos forem arrefecidas, até pela atuação do Banco Central no mercado secundário, que por arbitragem vem para o primário, então o juro por conta de um grande player Banco Central atuar no mercado secundário da dívida pública, na medida que esse juro for caindo, tudo bem, o Tesouro pode daí tentar alongar a dívida, mas ele tem que ser tão bom administrador quanto ele tem sido nesse exato instante, a estratégia vale a pena nesse caso. agora, a gente também precisa questionar, e daí que eu fiz aquela visão da narrativa social sobre a dívida pública, o susto, o medo que nós temos, que é o medo que eu digo nós, brasileiros, com relação ao patamar da dívida. A sua metáfora é muito boa, Ricardo, se parar o bicho pega, se correr o bicho come, isso quer dizer o seguinte, pode causar um susto, a gente, por exemplo, perceber um déficit público de 12% do PIB, mais do que isso, porque talvez o déficit venha por recurso próprio, quando usa a culta, a dívida não impacta automaticamente, mas pensemos então só no crescimento da dívida, vamos pegar o crescimento que sai, uma dívida que sai de 80% e vai para talvez 100% do PIB esse ano, crescimento de 20 pontos percentuais em relação ao PIB. Se a gente não fizer nenhuma ação de suporte ao fluxo interrompido de renda privada, a gente vai ter uma relação dívida-PIB amanhã, talvez de 120%, não porque a dívida disparou, mas porque o denominador PIB despencou, dado que é o movimento relacional. Esse ponto, Flávio, deixa eu comentar ele, porque eu acho que é importante que talvez, não sei se na nossa audiência aí no YouTube tem não especialistas, mas é muito importante quando você tem ociosidade na economia, você fazer o gasto público, sobretudo o gasto social. Há um trabalho aí do, acho que é do Araí, do Goberti, que calcula os multiplicadores. E os multiplicadores? O multiplicador, para quem não é economista, é isso, você gasta um na economia e a renda ou PIB cresce um e meio, por exemplo. Esse é o multiplicador do gasto, no gasto social e no gasto de investimento. Isso foi calculado lá pelo Araí e tal, em fases na qual a economia está com grande ociosidade. Olha que conta engraçada, eu estou nessa situação. então eu gasto um, está certo? Evito que a renda caia bastante, está certo? Um e meio, está certo? Seguro a economia, está certo? Evito uma perda de arrecadação maior, está certo? E evito a queda do PIB. Posso pensar isso simetricamente. Se eu gastar um, a economia vai cair um e meio, vai subir um e meio, está certo? Eu vou apropriar 30% disso, então, do 1% que eu gastei, está certo? Eu já vou, na verdade, financiar 30% com aumento de arrecadação, está certo? E o 0,70% vai ser calculado em cima de um PIB que aumentou um e meio. Ou seja, a minha relação dívida-PIB no momento vai cair. Então, essa é a lógica que está por trás, na verdade, da ideia da política fiscal, que do manual, na verdade, que as pessoas não podem querer abolir isso, porque isso é um cânone. Você vai abolir essa história com teses, na verdade, nunca comprovadas da expansão fiscal. Você teria uma compensação das expectativas racionais automáticas, porque o setor privado, nessas circunstâncias, isso não se coloca. Está certo? Você pode discutir se não é economia operando normal. Eu acho que não existe isso. da compensação por expectativas racionais, eu digo, da retração do gasto privado. Eu acho que isso não existe. Você pode discutir isso numa economia que está funcionando na sua normalidade, não num momento como esse. Está certo? Que não existe a possibilidade do gasto privado. Essa é a questão. Ou você tem um gasto público ou você não tem gasto. Está certo? Esse é o ponto que é importante. A outra história que você falou é o negócio do financiamento. Outro dia eu estava ouvindo um programa na televisão, acho que é a Globo News, e alguém falou do gasto com emissão monetária. Aí uma comentarista, eu acho que ela não é economista, ela disse o seguinte, mas aí não pode, porque e o lastro do dinheiro? Aí eu fiquei pensando o que ela estava querendo dizer, quer dizer, que lastro? Desde quando o dinheiro tem lastro? Tinha lá nos seus primórdios, dinheiro metálico, etc. Depois de algum tempo tinha uma relação ali que se procurava manter de equivalência com o ouro e tal, mas isso já sumiu faz tempo. O lastro do dinheiro no fundo é a inflação, é isso que a teoria moderna fala. Você não pode medir o que o ponto. Quando é que você sabe que está emitindo? Quando a taxa de juros está muito baixa. cresce demais a produção e aí você tem elevação de preços. Esse é que é o lastro. A outra forma de inflação, que é a inflação de ativos, que as pessoas não discutem, mas é também muito relevante. Está certo? De forma que é o seguinte, qual é a possibilidade de você ter inflação hoje no Brasil? Com a economia se contraindo 10%, 15%. Então, a emissão, você tem um canal muito significativo para você jogar moeda, moeda, eu estou falando, não é moeda, moeda, poder de compra na sociedade, porque isso está substituindo um fluxo privado que está se contraindo. Essa é a discussão importante. Depois, aí eu digo, tanto quanto a discussão da expectativa racional ou pelo outro lado, pelo outro extremo, a discussão da MMT, se pode sempre fazer isso, se não pode, isso é outra discussão. Está certo? Ela não se coloca, você pode até querer discutir agora, mas ela não se coloca, porque a ideia é uma ideia de substituição, está certo? de poder de compra. é isso, na verdade, que é a discussão relevante na atualidade e que tem que durar até quando dure essa contração determinada pela pandemia, não é por razões e contrárias, está certo? Que levou junto o gasto corrente e as expectativas. Então, até quando você precise fazer essa reconstituição, na verdade, você tem que gastar. e eu acho que o adequado é você fazer isso, não é verdade? Você não tem, você falou do quantitative easing, o que é que o Brasil poderia fazer? Poderia fazer uma coisa indireta, você emite dívida pública, mas eles gostam disso, gostam dessa história de você comprar títulos no mercado secundário. Você tem duas alternativas básicas para financiar o tesouro, vamos pensar assim. você emite dívida, vai para o dealer, está certo? A taxa de juros está muito alta. Aí o Banco Central, antes, vai ter que baixar a taxa de juros, então ele vai ter que ir no mercado secundário, ele fez muito isso nos Estados Unidos também, vai ter que ir no mercado secundário, comprar títulos, vai baixar a taxa de juros no mercado secundário e aí o Tesouro se financia uma taxa mais baixa. É muito mais complicado, é mais difícil, é melhor você financiar diretamente o Tesouro, o Banco Central financia o Tesouro, compra lá em carteira uns títulos no Tesouro, o dinheiro vai para a economia, volta uma parte para a reserva bancária e você captura isso na forma de compromissar. Eu insisto, o único problema, primeiro, vai sair bem mais barato, porque está custando R$ 2,5, mas não volta tudo, o que você gasta em gastos sociais volta R$ 0,80, está certo? Se você calcular, aí você tem, na verdade, 2% é o custo, vai estar abaixo da inflação, mesmo na pandemia, então o custo é praticamente negativo dessa dívida, é a forma de você fazer. Eu insisto que o risco é que isso roda overnight, então isso aí é uma questão difícil de você lidar num país de moeda inconversível, num país de moeda inconversível, de fato, há essa restrição adicional para nós, mas vamos lá. Eu estou vendo que estão surgindo algumas perguntas, eu vou tentar recuperar, passar aqui na tela. Eu as tenho aqui, se você quiser, eu já leio. Pode ler, vai. Então, o João Rocha, sobrinho, nos perguntou, como pressionar o Congresso para tributar as grandes fortunas e cobrar as dívidas dos ricos com a receita e a previdência para investir em infraestrutura e na geração de trabalho, emprego e renda? E a Melissa de Almeida Cardoso perguntou, qual o peso das desonerações tributárias na crise fiscal? Você quer começar respondendo ou quer que... Não, eu estou olhando aqui o dado da... Você tem, na verdade, o... No custo fiscal, né, do programa de ajuda, eu estou vendo os dados da IFI aqui, você tem uma... o custo do programa, incluindo o prolongamento do programa, mais de três meses, é 482 bi, é a despesa, e você tem de receita, de perda de receita, 118,8 bi, nesse cálculo de perda de receita, não tem só a desoneração, tem também o diferimento de tributo, que você recebe, mas tem um cálculo de diferimento, então, a proporção é essa, para cada 120 bi, na verdade, de perda de receita com o programa, não está calculado, tem um cálculo adicional de 120 bilhões de perda de receita por contração de nível de atividade, né, então, você teria 240, mais ou menos, 250 bilhões, né, de queda de receita e 600, na verdade, 550, mais ou menos, de gasto, essa é a combinação aí do programa, na verdade, são cálculos, não são meus, são cálculos da instituição fiscal independente, está lá no relatório, no relatório deles aí, desse mês, né, que está publicado no site deles, essas contas eles sabem fazer bem, eles sempre colocam muita coisa, na verdade, o peso maior, na verdade, mas as contas são bem feitas. Não, e pensando aqui a partir da pergunta da Melissa, tá, bem, a desoneração tributária, a gente pode pensar em dois momentos, tá, o que que é uma desoneração tributária anterior à crise, tá, que isso vem muito por conta lá do debate do governo Dilma, em que talvez um excesso de desoneração fez com que as receitas crescessem menos do que a média do crescimento real dos gastos, tá, que foi de 6,6 a média de crescimento real dos gastos no governo Dilma e 4,4 das receitas. Então, transportar isso para agora talvez seja um pouco forçoso, mas tem um ponto importante aqui, qual é? A gente ainda continua sendo um país que concede muita desoneração tributária, tá, nos seus mais diversos níveis. Por exemplo, houve uma crítica, não me esqueço desse dado, então, houve uma crítica muito forte com relação ao conjunto de desonerações oferecida pelo governo Dilma, mas ao final do governo Temer havia contratado ainda alguma coisa em torno de 300 bilhões de reais de desonerações tributárias. Então, isso é um jogo de poder, é quem é que vai conseguir chegar no Congresso Nacional, tá, e fazer com que o seu quinhão no orçamento seja de alguma forma feito, seja a partir de gastos, seja por gasto tributário, ou seja, a desoneração. Mas agora, dizer que a crise fiscal, ela é, por exemplo, causada, aumentada, por conta de desonerações, eu acho que não cabe, tá, é claro, durante a crise, como o Ricardo trouxe os dados, por conta de a gente estar fazendo, por exemplo, postergação de arrecadação de impostos, tá, seja pessoa física, seja pessoa jurídica, isso vai impactar claramente no tamanho da boca do jacaré lá do primário, isso é esperado, tá, mas atribuir a isso uma crise fiscal é difícil, a crise fiscal vem porque a gente precisa aumentar os gastos nesse instante, é só o que tem para manter, digamos, a ventilação mecânica do corpo econômico, tá, e a arrecadação de impostos vai cair, seja indiretamente, tá, porque a arrecadação de impostos responde ao crescimento do PIB, e o crescimento do PIB esse ano vai ser um número negativo forte, economista tem disso, né, crescimento negativo, tá, e, ou seja, porque a gente está oferecendo daí uma postergação de impostos para um conjunto grande da sociedade, e na pergunta do João Rocha, tá, João, a sua pergunta permite que a gente, né, ressalte uma coisa que comentamos aqui, a gente não precisa fazer nesse exato instante uma reforma tributária para poder custear as ações contra as cíclicas estatais, tá, a reforma tributária ela é muito mais importante para finalidades distributivas, tá, e também para garantir de certa forma que quem, digamos, que quem sustente efetivamente o corpo do Estado, seja quem tem maior capacidade de pagamento, tá, porque tem maior renda, então é uma questão super distributiva do que nesse instante ser o meio pelo qual se financiará as ações anticíclicas do governo, então, por exemplo, a gente até poderia insistir nesse exato instante em fazer uma tributação de grandes fortunas ou de herança que talvez seja um pouquinho mais fácil de se evitar uma elisão ou evasão fiscal do que grandes fortunas, a gente até poderia fazer para destinar o recurso para pagamento do auxílio, por exemplo, emergencial. Agora, o auxílio emergencial, ele não é estendido até o final do ano, não é porque a gente não fez isso, é porque o governo não quer, por exemplo, fazer um financiamento monetário, como a gente está comentando, ou, por exemplo, eu tenho essas informações porque a gente propôs um projeto de lei para usar os ganhos das reservas cambiais, os ganhos realizados, os que não são hoje inconstitucionais, que são os ganhos meramente patrimoniais, portanto, a gente fez um projeto de lei para fazer com que os ganhos realizados das reservas internacionais fossem repassados ao Tesouro para que ele usasse nas ações contracíclicas, só que a informação que nós temos é que o projeto, embora tenha ganhado um amplo apoio em vários partidos, inclusive, para além do campo da esquerda, em uma conversa entre alguns parlamentares da mesa diretora e o Tesouro Nacional, o Tesouro Nacional se mostrou contra a proposta. Razão? Não sei, não houve justificativa, mas, ao final, isso vai impedir, por exemplo, que a gente municie a conta única do Tesouro e, portanto, o Tesouro Nacional com um conjunto maior de recursos para que ele possa administrar as finanças públicas. Em que, em última instância, é isso que era a intenção? Está ouvindo agora? Eu estava fora com o microfone. Não, eu acho, voltando aí para esse tema do que é que está sendo feito e do que não está sendo feito, eu acho que tem uma discussão importante que tem a ver com a pergunta do João também. Vou entrar exatamente nessa pergunta aí do Everton. Veja, você criou o auxílio por conta dessa história do Cadastro Único, de toda a do Bolsa Família, dos programas sociais do governo do PT, isso aí tem que ser dito, você criou o Cadastro Único que viabilizou com algumas demoras, etc., mas um programa gigantesco de transferência de renda, isso aqui é a verdade. Tem aí o quê? 50 milhões de pessoas? Isso é bastante, eu não sei se na América Latina você teria algum outro país, mesmo no mundo desenvolvido, com capacidade de fazer um programa desse. é porque foi preparado, vinha a certa preparação, os programas de transferência de renda não surgiram agora, eles têm os cadastros, etc., etc. Muito bem, isso trata do setor informal, com todas as distorções que tem, não estou preocupado, eu tinha que ter um inscrito, passaram o dia falando que tem uma socialite do Rio Grande do Sul que recebeu e tal. Isso aí faz parte. o lucro, o resultado social é muito maior do que isso, não é verdade? Mas, olha bem, nós temos um problema que é o tratamento insuficiente para a força de trabalho formal, porque nós temos o programa que é o programa que está cobrindo aquelas várias modalidades, se você desliga, se reduz a jornada de trabalho e tal, o programa vai lá e cobra. mas você tem a questão do desemprego, porque tem várias empresas que não tinham perspectiva simplesmente de ter produção, a produção caiu a zero e tal, despediram. E aí as pessoas, os trabalhadores, acessaram o desemprego. Há uma demanda do Diese, aliás, tem um trabalho do Diese feito, na verdade, para exatamente levar ao Congresso a possibilidade de que o seguro desemprego seja, na verdade, estendido por mais dois meses. Dentro dessa coisa que custa pouco e tem um efeito grande, custa 16 bilhões. É claro, é com recursos fiscais, é o recurso do FAT, só que o FAT não tem dinheiro virado em recursos fiscais. Mas é barato e é super importante, porque nós estamos diante de um fenômeno que é o desemprego de longa duração, não vai ser um mês, dois meses. então é fundamental que isso seja feito. A segunda coisa que tem que ser feita, na verdade, é a retomada de obra pública. Não é obra de infraestrutura com concessão, etc., porque isso vai demorar, não é uma discussão de se vai fazer concessão. Toda essa discussão, como o João perguntou, a tributação de grandes fortunas, tudo isso, está certo, é pauta estrutural. isso vai ser objeto de disputa na sociedade, no Congresso, em todo lugar. O que nós temos que fazer são medidas emergenciais, está certo, que joguem a economia num patamar onde a gente possa voltar a discutir. Quantas mil nós fizemos esse levantamento na época? Quantas mil obras paradas você tem no Brasil, públicas, que vai desde a estrada, está certo, até a quadra de esporte da prefeitura, numa periferia, etc., etc., é isso que você tem que fazer. Você tem que jogar o investimento público, hoje caiu para 0,5% do PIB, chama-se 35 bilhões. Você pode, no período de um ano, jogar isso para 1,5%. Mais 1% é viável, mais 70 bilhões, é viável fazer. isso significa mais 4 milhões de empregos. São essas coisas, isso dinamiza outra cadeia produtiva. O gasto social dinamiza um, isso aqui dinamiza outro. Então, você vai ter que fazer esses programas, na verdade, vai custar mais 1% do PIB, não tem a menor importância que custe 1% do PIB. Isso precisa ser dito. porque é através desses programas que nós vamos não só recuperar, evitar que a renda caia, como no caso do investimento, você dá alguma sinalização para o futuro. Ricardo, aproveitar esse ponto. Nós temos hoje, tem um dado na cabeça de 2019, em termos de obras públicas, em geral, são 14 mil paradas. Então, obras públicas de todas as instâncias. e tem uma coisa que a gente também precisa dizer, vejamos, uma unidade microeconômica, uma família, uma empresa, de fato, a restrição de tempo para o endividamento é muito maior do que a do Estado, que é, teoricamente, muito mais longevo. Em tese, o Estado não tem fim. Dois, uma família vai cuidar ali de, no máximo, algumas dezenas de pessoas. O Estado, de alguma forma, está cuidando de 210 milhões de brasileiros. Então, mais uma vez, é incomparável. Terceiro ponto, o Estado, como eu comentei mais cedo, ele tem um conjunto de ativos que é incomparável em relação a famílias e empresas. Só o balanço do setor público nacional mostra que a União, a União, não vou nem falar de estados e municípios. A União tem 5 trilhões em ativos. E nós temos ainda um privilégio que é um privilégio único que o Estado tem de se endividar na sua própria moeda. Se eu lançar o Fábio Coin, se o Ricardo lançar o Ricardo Coin, vocês não, ninguém vai querer comprar da gente esse endividamento. Se eu prometer pagar em Fábio Coin ou Ricardo Coin. O Estado não. A moeda que todos nós fazemos privadamente transações é a moeda do Estado. Estou chamando a atenção disso por quê? Estou chamando a atenção disso por quê? Portanto, a capacidade de endividamento do Estado é muito maior do que de qualquer unidade microeconômica. E eu estou chamando a atenção disso por quê? Porque o Estado precisa fazer com que o setor privado agora tenha um push. A gente já falou muito sobre isso, mas eu quero chamar a atenção da segunda coisa, que é a gente precisa constituir e vai ser sobretudo o capital público que vai puxar, inclusive via demanda pública em PPT, as concessões, não importa o meio, mas é ele que vai constituir a infraestrutura social sobre a qual a estrutura produtiva privada vai se colocar. Então, por exemplo, o Ricardo comentou que o Estado teria que puxar investimento público para alguma coisa em torno de um e meio do PIB, até um projeto de emenda constitucional que colocaria esse piso, salvo engano, a 181 ou 51 de 2019. Eu vou além, a gente precisaria de um número um pouquinho maior do que um e meio. Se a gente de fato estiver pensando nos problemas estruturais desse país, não vou nem trazer a recuperação, porque se a gente for pensar na recuperação, a gente vai ter que subir esse número ainda mais. mas se a gente quiser pensar nos problemas estruturais desse país, por exemplo, 50% dos brasileiros não possuem saneamento básico. O nosso maior porto, que é o de Santos, não está nem entre os 20 maiores do mundo. Nossa infraestrutura ferroviária é meramente para fazer ligação de eixos exportadores, não é para construir cadeia logística. Então, se a gente quiser fazer com que o Brasil efetivamente seja um país que tenha atratividade em termos de investimentos estrangeiros e nacionais produtivos, a gente vai ter que reformar toda a estrutura sobre a qual se erige a estrutura produtiva privada nesse país. E isso não adianta, o setor privado nunca fez isso sozinho em lugar nenhum do mundo. Por que fará aqui? Nunca fez, nunca fará. Logo, se o Estado não estiver na parceria com o setor privado, esqueçamos capacidade de sustentação do crescimento no médio e longo prazo nesse país. Então, a questão que eu trouxe aqui de falar sobre a dívida pública e tentar desmistificar um pouco o tanto que ela pode assumir de patamar é para justamente mostrar que o uso dessa dívida pública, se bem transparente, convencionado, comunicado, embora o patamar alto, a destinação do recurso arrecadado pela dívida pública pode fazer o Brasil daqui a pouco estar numa situação muito melhor do que a de agora. Olha, um tema que você levantou aí que eu gostaria de comentar. É essa história, na verdade, que tem hoje, é a história, na verdade, que tem hoje no Brasil de que o indicador relevante da dívida pública não é a dívida líquida, é a dívida bruta. Essas coisas, na verdade, você não sabe de onde isso vem, como é que se estabelece, quer dizer, você sabe, o Fundo Monetário inventou isso alguns anos atrás porque se expandiu muito a dívida pública no Brasil, no governo Dilma, para você fazer o funding dos bancos públicos. Aí dizia, não, você tem que considerar a dívida bruta, porque você vai considerar a dívida líquida, a dívida líquida é muito ruim porque são os créditos e tal. Acontece que hoje não tem mais isso. Se você achasse que isso era uma razão para você não conseguir, agora não tem mais. o que é que tem do lado do ativo do Estado? São as reservas internacionais, é dólar. Agora, você imagina uma pessoa dizer para você, Fábio, que é o seguinte, a minha dívida é 100% do PIB, então, isso é um problema. E tanto faz, está certo? Se eu tenho, se eu não tenho nada no meu ativo ou se eu tenho 50% do PIB de reservas internacionais. Isso é uma doidice, não é? Você começa a pensar nessas coisas, no que essas pessoas, o que a ideologia faz, que é isso que você está dizendo, no fundo. O teu grau de riqueza, o teu balanço, ele é fundamental para a tua capacidade de endividamento, aliás, isso vale para a empresa, isso vale para as famílias, isso vale para todo mundo, porque não valeria para o Estado. Você dizer que um Estado que tem 30% do PIB de reservas internacionais no seu ativo, é irrelevante isso para a tua capacidade, para todo mundo, é isso que esses caras estão dizendo, isso virou uma discussão puramente ideológica. Eu acho que esse tema, é um tema, aliás, olha que coisa curiosa, o Banco Central já voltou atrás, quem insiste nessa história da dívida é o mercado, digamos assim, e as instituições, na verdade, públicas, tipo instituição fiscal independente, que está insistindo que o critério relevante é a dívida bruta e não a dívida líquida. No fundo, o quê? Para colocar, está certo? Que não pode, porque você tem um caminho virtuoso, se você reduz a taxa de juros, desvaloriza o câmbio, isso favorece a posição da dívida líquida. É claro, valoriza os teus ativos, mas isso pode dizer para os caras, já que é assim, eu não preciso fazer um ajuste fiscal duro, então muda o critério, na verdade, para justificar uma posição que, no fundo, é uma posição ideológica. É difícil o debate, quando, na verdade, você tem outras questões, digamos assim, em jogo, na verdade, que são muito mais importantes. A dívida líquida é o conceito fundamental, qualquer ente econômico tem que considerar o seu balanço, ativos e passivos. Senão, não é economia, é uma economia sem crédito, sem dívida, ou seja, não é capitalismo, deve ser alguma coisa perdida nas brumas da história. Vamos lá, tem outra... Tem essa pergunta sobre a reserva, eu vou responder porque eu inventei essa história das reservas cambiais, na verdade, antes da crise. exatamente porque as reservas tinham um custo, elas eram excessivas algum tempo atrás, agora não são, não dá para mexer. Dá para mexer no contravalor dela em reais, mas não nas reservas em si. Mas, quando elas pareciam excessivas e eram, isso não tem uma teoria de quanto exatamente ela é, deve ser, deva ser, na verdade, a ideia era você usar uma parte dessas reservas para ir financiando um setor privado, constituindo um fundo de debêntures conversíveis, na verdade, debêntures de infraestrutura, o Tesouro ia aportando um valor, o BNDES outro, e você ia financiando um setor de infraestrutura ao longo do tempo, sem impacto cambial significativo. Essa era uma história importante, para fazer, para você aliviar, no fundo, essa história da pressão que o BNDES exercia sobre o recurso do Tesouro, sobre a dívida, etc. Era importante. Agora, não dá mais para fazer isso. Eu acho que essa discussão da dívida morreu. Morreu em que sentido? Não dá para discutir. Primeiro, é dívida, porque ela sempre torna-se-á dívida, está certo? Mesmo que eu faça financiamento planetário, isso é importante dizer. A não ser que a taxa de juros seja zero, está certo? E aí, seja indiferente para os bancos deixar isso em operação compromissada ou moeda, ou então, se a taxa de juros for negativa, como existe em alguns casos, em alguns países. Enquanto ela for positiva, ela vai virar operação compromissada. E essa é a discussão que é importante fazer. enquanto durar essa pandemia, o mecanismo de financiamento, parece que o Tesouro aprendeu. Você está fazendo sistematicamente financiamento monetário, está certo? Você não tem missão de dívida pública e está fazendo, na verdade, com o superáter financeiro da conta única do Tesouro, que é um dinheiro, cá entre nós, contábil, isso não existe. É a mesma coisa comentar um pouco o teu ganho patrimonial. O ganho patrimonial é um ganho patrimonial. Você tinha ali 100 dólares, os 100 dólares valiam 1,50. O dólar desvalorizou foi para 5, vale 5. Mas é um ganho patrimonial. A mesma coisa que você tem uma casa, a casa valorizou, você vai vender a casa, realiza um ganho patrimonial. Mas isso não é um dinheiro que existe, na verdade, não é um fluxo, é uma variação de patrimônio. O que você pode fazer? Pode até dizer, foi um ganho legítimo, na verdade, se isso reverter, eu posso emitir dívida, tudo isso é verdade, mas é um dinheiro, é uma criação monetária, é isso que eu estou querendo dizer. É um ganho patrimonial sobre o qual você faz uma emissão monetária. Como a operação de financiar o Tesouro, também é a mesma coisa. Ele te dá dívida, uma operação patrimonial e você emite moeda. Não há outro caminho, ou pelo superáter, ou pela transferência dos recursos cambiais, de você fazer financiamento hoje na economia sem ser financiamento monetário. Isso nada tem a ver com a adesão, por exemplo, à MMT, ou a teorias, na verdade, que acham que essa é uma forma permanente do financiamento do gasto público. Não é nada disso, é a circunstância que determina que você age assim. Porque, só para adiantar um tema, se você vai fazer isso de uma forma permanente, eu sempre costumo dizer o seguinte, que a MMT é uma espécie de utopia monetária. Porque, se você for fazer o financiamento do gasto público permanentemente com emissão monetária, independente do nível de atividade, de inflação, que isso é dado por suposto, não estou preocupado com isso, você tem três implicações importantes. A primeira delas, ou duas pelo menos, a terceira, a depender. A primeira delas é que a moeda, não é moeda só de transação, a moeda é riqueza e é uma relação de propriedade. Se você emite moeda na economia, você está mudando, no fundo, a riqueza das pessoas e a propriedade. Então, essa é a discussão. Você pode, se a riqueza é irrelevante, se é uma sociedade que não se baseia em relações de propriedade, etc., você pode até fazer isso. Mas, nós estamos discutindo capitalismo. A outra questão é que existem moedas e moedas e relações de taxa de câmbio. Se você emite, nós estávamos discutindo isso sobretudo para moedas inconvenciáveis. A emissão monetária pode, no fundo, digamos assim, tornar muito voláteis as relações entre taxa de câmbio. Então, esses dois problemas são problemas permanentes. O terceiro é que, se você vai fazer isso combinado com um problema de pleno emprego permanente, como é que fica a relação salarial? Eu acho uma ótima ideia. Precisa saber se os capitalistas gostam. porque tem essa coisa, a relação de riqueza, de propriedade, a relação salarial e a relação entre moedas são fundamentos de uma sociedade capitalista. Então, resta saber se é viável você fazer isso. Você não precisa mudar a sociedade para adaptar a teoria. Eu acho que esse ponto é um ponto importante. Portanto, eu estou dizendo o seguinte, conjunturalmente, somos todos MMT. Conjunturalmente. Está certo? Mas isso não significa uma adesão à teoria, na verdade, sem querer aqui pontificar e tal. Acho que é uma... Faz parte da discussão, é importante e tal. As colocações são importantes. Mas é um pouco isso que eu penso. Não sei o que você acha do assunto. Eu concordo plenamente. Ainda acrescentaria a questão de que a moeda é uma riqueza e é uma riqueza que a gente já comentou sem lastro. Ela é uma riqueza convencionada na sociedade. E aí vai ser difícil talvez a gente conseguir fazer com que todo mundo acredite que a emissão de moeda ou o manejo de dívida numa situação absolutamente normal da economia com a iniciativa privada e no bem vá fazer com que as pessoas acreditem que aquela unidade de conta convencionada socialmente se eles percebem que ela está sendo de certa forma vulgarizada se aquilo ali vai ser o que as pessoas escolherão para manter a sua riqueza ao longo do tempo. Há uma limitação expectacional ou convencional se eu olho com olhos keynesianos para MT Ipsis Literis. E há também uma outra questão que é em última instância se o Estado for ocupar o espaço de poupança privado e isso basicamente não repercutir em nenhuma forma de aumento de investimentos privados ou de consumo em última instância a gente vai ter uma economia plenamente estatal ocupada a poupança tudo que o setor privado recebe ele poupa e portanto quem vai movimentar a economia em última instância é só o Estado. Então tem os seus limites embora agora plenamente somos todos conjunturalmente a NMT e eu queria comentar Ricardo só um ponto sobre a conta única a conta única ela tem uma parte que efetivamente é só a variação patrimonial isso é relevante mas ela tem recurso próprio de várias fontes também ela tem superávit primário acumulado de 2000 de 99 a 2014 eu já fiz as contas são 300 bilhões de reais ela tem 186 bilhões de reais de fundos que são contingenciados para fazer primário então o superávit financeiro que forma esse montante da conta única superávit financeiro é o que sobra de um ano para outro aí recebe o nome de superávit financeiro o que vem do Banco Central para o Tesouro Nacional é uma receita financeira se isso é acumulado de um ano para outro de receita financeira se torna a superávit financeira ele tem uma vantagem em relação a gente buscar dívida que você já comentou um ele é um recurso próprio então eu gastá-lo não quer dizer que eu vá automaticamente aumentar a dívida bruta como se eu quando pego uma dívida bruta Tesouro Nacional e gasto automaticamente eu já aumentei então o impacto sobre o tamanho final do endividamento acontece também por aí ele é um recurso você acabou de comentar isso está absolutamente está correto que ele é um recurso barato em última instância é o que vai sobrar no mercado de reservas e o que sobra no mercado de reservas tem uma parte que automaticamente que é o que te levou a conta do 0,8 que é o compulsório que já elimina uma parte mas se a gente pega por exemplo que 50% é PMPP papel maior de poder do público o que vai sobrar é 0,4 de cada um gasto e aí tem os outros fatores que condicionam as pessoas não estaram esquecendo os sete fatores que condicionam a base monetária e todos esses fatores atuam ali e aí a gente pode ver isso por dois caminhos a gente pode pegar os fatores condicionantes da base monetária mas tem um dado ainda melhor que o o Banco Central publica na sua estatística fiscal que é os fatores que condicionam as compromissadas então nós temos ali vários fatores que condicionam as compromissadas tem um que é fundamental e joga a favor de a gente levar o juro para zero que é o próprio custo das compromissadas no tempo que foi o que você comentou Ricardo de certa forma compromissada está muita coisa girando no overnight isso está gerando se 50% da dívida não é que gira no overnight mas ela gira no curtíssimo prazo isso está gerando uma capitalização o que o Banco Central vai ter que fazer o tempo todo recolher liquidez dessa capitalização então quero chamar a atenção que um dos principais fatores condicionantes das operações compromissadas são as próprias é a valorização é o dedelinha numa forma maravilhosa se a gente olhar para o mundo marxista deixa eu fazer uma observação tem algumas perguntas aqui que estão encadeadas com isso primeiro como financiar a longo prazo se a taxa de juros está muito alta e seria necessário alguma espécie de controle de capitais nós estamos vivendo um mundo na verdade onde para nossa sorte os bancos centrais os países centrais na verdade eu gosto de usar o central e o periférico mas tudo bem desenvolvidos fizeram novamente uma reedição pesada do quantitative easing ou seja e mudaram a bolsa na verdade as bolsas essas coisas não dá muito para acreditar mas a gente olha as bolsas estão batendo recordes de valorização e aí enquanto as cotações estão fazendo isso e os lucros esperados assim você está abrindo uma boca de jacaré como é que isso vai ajustar eu não sei mas para a nossa sorte você de fato recompôs um pouco os fluxos de capitais em direção inclusive à periferia todos os fluxos toda a arbitragem que você faz com juros negativos e ativos que rendem alguma coisa voltaram na verdade com muita força é um mercado patrimonial é isso é especulativo é dedelinha como você chamou é uma valorização patrimonial na qual não entra consideração de fluxo ou entra na verdade uma miopia em relação aos fluxos quanto tempo isso vai durar não sei enquanto você na verdade não não tiver a reversão desses processos que é a volta da bolha nas economias avançadas você não precisa fazer controle de capitais mas é preciso prestar atenção na verdade porque esses processos podem na verdade bater aí no muro e aí obviamente isso vai obrigar você fazer algum controle de capitais a segunda questão tem a ver com a coisa da taxa de giro longo prazo eu discuti em vários fóruns inclusive bastante numa posição até em algum momento minoritária a questão da PEC da guerra porque a PEC da guerra autorizou o banco o banco central eles terminaram fazendo um negócio horroroso fizeram elegibilidade de títulos na verdade com títulos com tripla classificação de risco de classificadora de risco com BB menos e tal na verdade excluíram acho que até para se precaver porque era uma isso não não é uma digamos assim uma prática no mercado brasileiro sem entrar nos mercados secundários mas havia também a possibilidade e há a possibilidade de você intervir do banco central emitir moeda intervir no mercado secundário de títulos públicos eu não vejo outra alternativa para você segurar as taxas de juros a não ser você intervir nos dois mercados nos mercados de títulos privados e no mercado de títulos públicos porque não adianta você deixar derreter o mercado de títulos privados porque se você deixar derreter o mercado de títulos privados se de alguma forma contamina o mercado de títulos públicos que o mercado de títulos privados é bem menor do que o título de títulos públicos que é um terço do título público mas já é razoável então não dá para você então você vai ter que manejar a questão da taxa de juros eu acho que não tem enquanto você não tiver uma certa normalização isso é outra coisa da mesma forma que para o circuito do gasto e da renda você tem que ter gasto fiscal certo? do ponto de vista monetário você tem que ter uma política não convencional e a política não convencional não é liberar compulsório esse negócio que no fundo é dar milho a borde é você aumentar a rentabilidade dos bancos somente não vai resolver o problema do crédito você tem que cuidar do mercado de títulos que é onde a taxa de juros está se formando e o mercado de títulos privados e sobretudo o mercado de títulos públicos não tem outra forma de você segurar a taxa de juros de fazer com que essa taxa que a curva falar em achatar as curvas não tem outra forma se o Banco Central não vai nesses mercados eu acho que isso cria um risco também que é o risco de você fazer isso em países que não tem moeda conversível vai acumular liquidez na mão dos certos agentes isso de certa forma vai rodar essa dívida no fundo no mercado curto isso é um problema esperemos que com a retomada isso volte para uma trajetória melhor mas é sempre um risco os riscos estão aí não vamos dizer também que eles não existem eles existem eu vou aproveitar essa fala sobre a taxa longa para comentar eu vi que a Marília fez a pergunta sobre como financiar o longo prazo porque isso tem que ver também com um imenso erro feito em 2017 de se colocar em vigência a TLP a TLP foi uma tentativa de por um lado acabar com o subsídio implícito do tesouro para o BNDES e por outro lado tinha se mente que o juro direcionado controlado que era a TJLP distorcia o mercado inclusive implicando por ele ser um juro controlado uma menor eficiência da Selic e portanto uma Selic maior talvez não se conhecesse a história da TJLP que foi feita justamente porque a Selic era alta nos anos 90 então quando se tentou resolver numa tacada só essas duas concepções a meu ver pontos de partida de análise que culminaram na TLP que são pontos errados a gente acabou atrelando olha que maluquice o custo de financiamento do BNDES ao risco fiscal do país então assim talvez seja a mania brasileira de indexação mas essa daí foi uma mania que acabou culminando num erro de cálculo tremendo porque por exemplo nesse exato instante está a prova viva daquilo que vários anunciaram que em momentos de crise choques exógenos como agora uma pandemia implicam um aumento da taxa de juros de longo prazo em função de percepção de risco mais intensa pelos credores e aí o financiamento do BNDES que agora deveria estar com juros zero está com o seu juro no ápice é um erro grotesco primário na economia agora qual é a possibilidade de correção disso é mais uma vez o controle de taxa de juros pelo Banco Central quem falava da administração de dívida que é isso que está se fazendo como política monetária em 42 quando eu fui fazer meu pós-doutorado eu trabalhei com isso basicamente mostrar como é quem falava que isso tinha que ser um instrumento de política monetária porque atuava em toda a maturidade da curva de juros da dívida pública e oferecia benchmark para todo o mercado financeiro pós 2008 vários países passaram a fazer isso o Brasil agora vai passar a fazer e aí é uma questão interessante sempre tem risco e de certa forma é o seguinte se o Banco Central acaba marcando vamos supor porque ele vai emitir moeda para fazer essa marcação no secundário de dívida pública então não tem player igual a ele ele é o grande player do mercado se ele coloca um juro longo vamos supor de 4% e o agente privado não quer ele vai ter que correr risco se ele quiser ir para fora por exemplo vai levar câmbio vai dar um choque se for agente nacional ele vai ter que se expor ao risco de câmbio ele que se vire ele que se vire nesse caso é claro que se for investidor estrangeiro a gente tem um risco de overshooting nesse caso o que talvez nesse instante seja a hora da gente tentar correr isso daí porque a atividade econômica está parada mas não nos esqueçamos o problema do overshooting não é só a variação da taxa de câmbio é o nível para qual ela vai uma economia funcionando razoavelmente bem com o nível de câmbio em 6 por exemplo é um problema para a estrutura de custos do país então isso também a gente vai ter que cuidar esse ponto que você levantou é um ponto super interessante tem a ver no fundo um pouco com algumas correntes de pensamento sobretudo os trafianos que dizem que o banco central controla a taxa de juros de curto de longo prazo etc na verdade isso é uma interação isso depende muito a de curto com certeza porque o mercado monetário ele emite moeda mas entre a taça e os lábios como diria o Guedes na verdade para você sair do curto e o longo existe uma coisa que se chama mercado e aí você tem que considerar que existe um volume que pode ser maior ou menor de título existe uma institucionalidade nesse mercado ou seja os agentes tem mais ou menos poder isso significa que você não pode tudo que isso é é mais política na verdade do que a economia isso é uma interação está certo entre os proprietários da riqueza e o banco central esse é o jogo que é o jogo importante é claro que você o banco central tem poder tem claro que tem poder mas ele não tem todo o poder é a mesma coisa que você imaginar que você ganha o estado para usar a analogia com a política está certo e que você ganhou um poder absoluto não ganhou existem sociedades existem grupos organizados está certo é essa no fundo a questão no fundo é uma questão de natureza política porque a moeda é um artefato político sobretudo é um artefato fundador então é isso que você está falando aí é super importante as arbitragens eu posso dizer assim o banco central da China tem um poder enorme de fixar as taxas de curto médio e longo prazo é verdade está certo porque os fluxos financeiros não são liberalizados na verdade você tem o que se chamava digamos assim no passado uma espécie de repressão financeira dinheiro carimbado etc isso é uma coisa está certo agora em países de moeda mais frágil com abertura financeira grande com desregulação financeira o banco central não tem este poder está certo eu acho que essa é a discussão que é importante fazer para ter noção dos limites e a atuação do banco central desses mercados financeiros perfeito você comentou de poder eu vou aproveitar o gancho Ricardo para falar sobre a pergunta do Hugo se seria necessário hoje alguma espécie de controle de capitais esse tema veio muito por causa do overshoot que nós tivemos e a minha sensação sendo muito keynesiano aqui e portanto sempre trazendo em mente que as expectativas elas são fundamentais para a dinâmica econômica que se a gente implementasse a forceps em controle de capitais sem aviso prévio e tudo mais a gente só adiaria o overshooting porque a gente prenderia o recurso no curto prazo e aí quando a gente liberasse o recurso de alguma forma quarentena duplicidade de pagamento aumento de imposto quando a gente mudasse a forma do controle de capital a gente teria então a saída de capitais se a gente quiser implementar controle de capitais a minha sensação é que a gente tem que fazer isso com um prazo de adaptação e nesse prazo de adaptação certamente haverá repique de capitais tá bem por que que eu digo isso porque toda a entrada de capital que acontece que vem pro Brasil ele é uma decisão de alocação de ativos e se a gente muda a regra do jogo muito rapidamente portanto implica sobre quem se alocou no Brasil uma perda ou pelo menos um ganho menor do que se esperava os outros capitais serão refratários os que não entraram ainda e aqueles que aqui estão que talvez não foram atingidos pela medida podem refluir e aquele que sofreu o impacto talvez reflua amanhã ou depois de amanhã quando puder ou da forma que melhor puder então a minha sensação é que é complicado a se tornar se tomarem medidas serei bem mineiro aqui agora uma palavra que mineiro adora de maneira inopinada de maneira intempestiva porque isso muda toda a digamos toda a conjuntura de fatores que fez que fizeram toda a conjuntura que fez com que determinado capital se alocasse em ativos no Brasil ou em outro país então eu sou um pouquinho mais digamos precavido ou bastante conversado em termos da maneira pela qual se deveria implementar um eventual controle eu vou fazer uma observação acho que a gente não discordou em nada a gente precisa discordar um pouquinho então o pessoal vai achar que foi combinado combinado eu acho que você tem alguma razão mas eu acho que você tem que trabalhar na verdade com a coisa cambial com dois mercados o mercado à vista o mercado de divisas e o mercado futuro e o fato é assim boa parte dos mercados futuros funcionam na verdade com gente que sequer aportou dólar na economia às vezes são até nacionais ou pessoas que estão arbitrando fazendo especulação fora em outros mercados então a primeira questão que eu acho que é importante é você evitar que o mercado futuro contamine excessivamente os mercados à vista porque se você fizer isso como você tem reserva e existe flutuação cambial a taxa de câmbio flexível você ganha um poder de intervenção muito grande no mercado concordando na verdade que é sempre um trabalho difícil mas se você conseguir nós fizemos isso na verdade no governo Dilma nós conseguimos de certa forma limitar a apreciação da taxa de câmbio de uma forma muito significativa fazendo o que não intervenções no mercado primário seja no divisa seja no interbancário nós fizemos isso com intervenções no mercado de derivativos aumentando tributação da margem elevando requerimento de margem etc eu acho que são instrumentos bastante complexos você pode fazer uma coisa prudencial também evitar que os bancos financiem as posições de saída depois vão apostar fazer o rético no futuro então isso também puxa então tem alguns mecanismos na verdade que você pode trabalhar para evitar ou seja é isso no sentido mais amplo a prudencial e a regulação dos mercados derivativos que eu chamo na verdade de controle de capitais porque se você fizer isso o poder que você tem com 350 bilhões de reservas e a taxa de câmbio funcionando a teu favor é grande você consegue lidar com o mercado na minha opinião eu não discordo disso eu só acho que não deve ser feito de uma forma digamos intempestiva acho que isso precisa ser temporalizada até pela dimensão do mercado de derivativos no Brasil se a gente faz de uma forma brusca pode causar alguma distorção grande tá é oito e meia já estamos aqui uma hora e meia estou vendo que não tem mais perguntas você quer fazer uma colocação aí final Fábio acho que está na hora de ir encerrando porque essas coisas de transmissão ao vivo e tal cansa as pessoas eu acho que cansa mais do que uma coisa ao vivo é de fato de fato cansa Ricardo eu agradeço muito o seu convite para estar aqui com você e com vocês todos todas que nos assistiram para mim é sempre um prazer e para mim é um prazer poder estar conversando contigo Ricardo que é uma pessoa que eu admiro muito e que sempre aprendo muito nas conversas seja ali no whatsapp seja ao vivo seja agora do jeito que dá virtualmente muito obrigado a todos e uma excelente noite recíproco viu Fábio você é um jovem talentoso tem uma intervenção boa já tem uma intervenção não só acadêmica como política e na associação e tal é um prazer tê-lo aqui no âmbito nem que seja virtual do Instituto de Economia nessa pandemia então é isso vamos encerrando até a próxima quem sabe a gente faz outra aí na frente um controle na verdade sobre a situação é isso aí tchau um abraço para vocês um abraço aí para os outros que estão nos vendo no YouTube é isso aí tchau tchau tchau